Gonazololo Markta apresenta, para todos amantes da medicina verde, o Vimax, o Gonazololo e o Partcona. O Vimax é um suplemento que lhe ajuda no alongamento peniano, combate a ejaculação precoce, impotência sexual, contém vitamina B3 e vitamina E. É um dos produtos mais usados a nível mundial, com milhares e milhares de clientes satisfeitos. Gonazololo é um produto nacional que lhe ajuda na impotência sexual, e o Partcona é um produto que lhe ajuda na ejaculação precoce. Fazemos entregas ao domicílio grátis para Maputo e Matola, e mandamos para todas as províncias via portador diário sem custo adicional. Para adquirir os nossos produtos, entre em contato através dos números 8236 12072, 8436 12072 ou pelo 8736 12072. Sul foi finalmente aprovada. Depois de muito tempo de espera, a tabela única salarial foi finalmente aprovada pelo governo, na Assembleia da República. A presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, foi quem bateu o martelo, sinalizando que agora já está. O Parlamento Moçambicano debateu hoje, na generalidade e especialidade, a proposta de revisão pontual da tabela salarial única, da administração pública. A nossa expectativa é de que em outubro, o Estado possa pagar a todos os funcionários de acordo com a tabela salarial única e com os retroativos divididos a partir do mês de julho, afirmou o governante em agosto. A nova matriz salarial no Estado tem 21 níveis, entre 8.756 e 165.758 midcash, em vez de 103 escalões, como ocorria anteriormente. O impacto anual da aplicação do novo instrumento é estimado em 19,6 mil milhões de midcash, segundo dados do Ministério da Economia e Finanças. Anuncie os seus produtos e serviços na página O Canal Mori Mortalmente, através dos números 84 83 82 659, ou pelo 87 83 82 659, ou ainda pelo e-mail, morimortalmente.com.